O governo federal conseguiu concluir a votação da proposta de revisão das metas fiscais para 2017 e 2018 no Congresso Nacional, com a rejeição dos dois últimos destaques ao projeto. A meta fiscal é a economia que o governo promete fazer para manter a dívida pública sob controle. Essa meta é o resultado da diferença entre o que o governo espera arrecadar e o que pretende gastar dentro do ano. Se o resultado for positivo, ou seja, se o governo arrecadar mais do que gasta, tem-se o superávit. Mas se o resultado for negativo, ou seja, se o governo gastar mais do que arrecada, vem o déficit. A meta inicial para 2017 previa déficit de 139 bilhões de reais e a meta de 2018 déficit de 129 bilhões de reais. Mas o governo argumentou que a arrecadação ficou aquém do esperado. Apenas este ano, as receitas devem ficar 42 bilhões e 500 milhões de reais abaixo do previsto. Com a revisão aprovada, as novas metas para 2017 e 2018 serão de déficit de 159 bilhões de reais. A revisão garante a continuidade dos investimentos públicos.